Bom, meus amigos, nós estamos aqui na Feira do Álvaro Eide Quem vos fala aqui é esse Avanço e gachado Estamos aqui na Feira do Álvaro Eide Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil América do Sul, Planeta Terra Falamos Brasil, falamos América do Sul, Via Lacre Pulei da América do Sul pra Via Lacre Como é que pode? O que é que galo não faz, né, rapaz? Bom, nós estamos exatamente aqui repetindo tudo de novo Na Feira do Álvaro Eide Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil América do Sul, Planeta Terra, Via Lacre Sistema Solar, Universo Garoto, segue mais pra cá Nós estamos mostrando pra você aqui Esses planos aqui Combatentes, vários planos combatentes Estão sendo trazidos Para a Feira Por quê? Porque foi proibido colocar Galo para combater aqui no Brasil Então os galistas aqui do Ceará Estão trazendo seus galos pra vender na Feira Depois está para brigar Você está observando esse frango aqui, ó Esse frango tem um brinco branco Está pegando, hein, Maltinho? Legal? Está, ok Você vê de peste-olho o brinco branco dele Ok? Tem um brinco branco, né? Aqui é a barbela normal, a crista normal Vou mostrar o irmão dele Olha aqui o irmão dele De pai e mãe Medindo em nada Como vocês podem observar Esse aqui, ó O brinco é normal, vermelhinho Não tem brinco branco A crista, pequena, normal Quase não tem barbela São irmãos Aí o que é que ocorre isso aqui? O que é que eu estou mostrando esses dois? Porque você dá a impressão Aí vem um frango desse Que é um frango combatente puro Ou seja, frango indiano puro, né? Não tem todas as características Esse aqui Tem, são irmãos Mas esse aqui já é diferente Tem quase todas as características Mas o brinco grande e branco Você diz é femeiro Não nesse caso Não nesse caso O que fica constatado aqui É que são mestiços Ou seja, são filhos de galos combatentes Com galinhas peduras Ou seja, ou eles são filhos de um galo Combatente com a galinha comum Que é bem conhecida como peduro, né? Ou é filho de uma galinha indiana Com um galo peduro Aí mistura, sai assim O pré aqui não entende Vai na feira Compre pensando que é galo combatente puro Que serve pra combater Não serve, mas Não para combater De forma alguma Mas pra comer É uma beleza Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Valeu Matheus Agora pode encerrar Valeu Jesus